A Secretaria da Modernização Administrativa e Recursos Humanos apresentou nesta quinta-feira as ações prioritárias firmadas no Acordo de Resultados para 2015. As medidas foram detalhadas pelo secretário Edu Oliveira em entrevista coletiva no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre. Nós estabelecemos três ações prioritárias. Uma no campo do RH, que é o recadastramento dos nossos servidores que se inicia e já vai apresentar resultados já em 2015, onde nós pretendemos validar a efetividade de todos os servidores que já estão no sistema RHE. O outro é na questão patrimonial, que é o programa de gestão de ativos onde nós pretendemos entregar a avaliação e o reconhecimento de uma série de imóveis avaliados serão cerca de 2 mil imóveis e avaliados serão 35 mil imóveis. Isso vai permitir não só uma melhor gestão sobre o patrimônio do Estado, mas também a economicidade do Estado perante o seu imobiliário. E o terceiro é na gestão de compras. Nós estamos também com um projeto prioritário onde nós pretendemos unificar a política de compras aplicando duas ferramentas que vão nos permitir não só ter o controle do processo licitatório, mas também a gestão dos contratos que advêm da adjudicação após o certame licitatório. Então, isso vai nos permitir não só um processo licitatório mais rápido, a entrega de um serviço para o Estado com mais agilidade, mas também um controle que nos permita economizar, comprar a um preço melhor no mercado.